Olá pessoal brasileiros brasileiras aqui tá falando Hamilton Cardoso aqui para mais um vídeo muito importante hoje esse vídeo e antes de mais nada eu quero pedir para vocês que deixe o seu like o gostei o joinha subscreva-se no canal que esse é muito importante para que eu mantenha assim esse esse canal esse esse que é o debate News Milton Cardoso é meu nome estou aqui diretamente dos Estados Unidos nas proximidades aqui de Miami e hoje o qual o assunto o assunto é são vários que o Brasil realmente está em crise e que afeta a todos nós mesmo estando vivendo aqui no exterior há muito tempo e temos familiares e aí no Brasil temos casa aí no Brasil e temos uma vida aí no Brasil e que vemos que as possibilidades de melhorar está muito difícil mas o assunto de hoje não é bem esse do do coronavírus não é eu já falei muito do coronavírus e tem que continuar falando para ver se acontece alguma coisa mas o o que o que eu quero falar hoje é sobre a entrega dos correios e aí no Brasil já tem um vídeo sobre isso aí mas mais nada por favor deixa o like subscreva-se no canal se não deixar subscrever é porque você tem que que por seu nome seu seu e-mail aí no no Google e para que ele reconheça que é você que está no Google dando é é subscrevendo-se no canal do Cardoso e é muito fácil tem mais vídeo eu vou mostrar isso aí exatamente como faz hoje hoje é sobre os correios então o que acontece com os correios do Brasil não é só no Brasil é no mundo todo é a mesma situação teve uma uma decadência e aqui com o surgimento que há muito tempo tem surgido a internet porém cada vez mais avança e agora está tem a promessa de e aperfeiçoar bem mais com nova tecnologia todos os dias você não manda mais carta pelos correios quando manda às vezes demora um mês que acabei de verificar isso aí uma carta que eu mandei não chegou mais um mês não chegou no Brasil então tem dificuldade sem dúvida agora o correio do Brasil é antigo desde o tempo de D. Pedro eu não estava lá mas pelo menos é o que falam aí que tem na história nas pesquisas então é claro que tem um número enorme de funcionários são brasileiros funcionários tem mais do que muitos edifícios é isso que eles estão de olho então é o que tá acontecendo aqui com a internet diminui os os serviços dos correios de distribuir cartas e documentos é distribuído através da internet mas qual o outro tem um campo muito grande e exatamente tá tomando agora tem muita gente tem que prestar atenção os governos do mundo que são as vendas através da internet porém tem que não se entrega digitalmente um computador uma televisão e agora aqui por exemplo é do supermercado banana ovos legumes todos os tipos carne e entrega-se e você faz o pedido entrega-se pelo correio é o mesmo carteiro e ele vem com um chipinho dele um um baúzinho pequeno e vem com suas caixas dentro e ele tem aquela rota ali aquelas ruas e ele entrega menos carta porque inclusive está no tempo da pandemia mas entrega-se suas suas compras e as pessoas idosas Jesus que não pode ir ao supermercado tem medo do contágio então tem esse e esse benefício os correios eles podem tomar essa área de entregar pacotes que exatamente o que deve fazer já tem empresas privadas que multibilionárias que vão continuar vão tentar concorrer com os correios e os correios carteiros vão ser retreinados para entregar pacotes que não tem um endereço ele vai no endereço e deixa lá o pacote pega assinatura da pessoa ou não ou não aqui não está pegando mais o sistema todo eletrônico tem você pode seguir o pacote saber se entregou que hora entregou quem que entregou e assim por diante então tem essa nova área qual a intenção do do Paulo Guedes né não é do presidente é o Paulo Guedes ele quer entregar tudo como também os tucanos também quer entregar tudo e tem outros outros candidatos aí que quer entregar tudo claro você recebe é como o rapaz que recebe uma herança mas ele não tá com nem aí ele vende tudo vende vende casa vende os carros velho vende fica aí compra os carros pega o dinheiro gasta tudo compra Ferrari compra não sei o quê gasta tudo e depois vive perde tudo e vive na miséria para o resto da vida então assim é assim que pode acontecer no Brasil então os correios tem que ser estatal aqui estatal então não não é o exemplo que querem seguir aqui os Estados Unidos o correio tem que ser estatal é só porque eu estou dizendo não é porque tem tem coisas que são confidenciais quase tudo confidenciais e não pode transportar armas sem sem que se saiba o que que é explosivo lembra do tempo do antrax para abrir a carta o cara já morria poucos poucas horas poucos minutos então isso tem que ser estatal tem que ter o controle do Estado isso e não pode chegar por exemplo a polícia sei lá investigando aí para o carro lá da do correio e abre as caixas tudo não pode isso não pode acontecer isso não pode acontecer tem que ser do Estado é que tem aquela autoridade para que no tempo de uma guerra então se vamos por que o país que comprou o correio seja inimigo a primeira coisa que eles vão fazer é o seguinte é mandar o povão para rua e admitir outros que eles não gostam da pessoa do do antigo que resiste às vezes ser retreinado isso tem que partir por isso tem que ser do Estado partir do presidente chegar e vamos retreinar todo mundo todo mundo vai não é para receber aumento de imediato tem que ser e treinar para ser eficiente tem que ter cursos internos externos não é para receber aumento faz o teu aí tem uma moda aí que se faz o curso automaticamente já começa a receber a mais às vezes nem aprende só fez receber o diploma certificado então tem que ser retreinado todos os dias igual aqui retreinado todo dia o sistema fazem todo dia a mesma coisa tem que ter máquinas que já tem no Brasil mas o que faz com ele quer vender tudo não é só os correios quer vender o banco do Brasil quer vender caixa econômica casa da moeda até o Palácio do Planalto já ouviu falando de vender os correios fazem exatamente isso aí esses edifícios todos suntuosos magníficos aí dos que tem antiguidades aí esses edifícios bonitos às vezes é um pouco antiquado antigo e tal mas eles vendem tudo isso aí eles acham quem compra porque quem compra aluga para eles mas isso é uma eu não sou economista mas liquidez eles pegam o dinheiro distribui entre os acionistas os acionistas ficam empolgados e põe mais dinheiro para ver se ganhar o correio não é para obter lucros e deixar consequência para o resto do povo o país inteiro não é para jogar no cassino a própria soberania os correios não é para isso não é para se aventurar entregar tudo porque quando vende quem é o dono é quem faz não importa ou o correio está funcionando perfeito e tem lucro de não sei quanto não sei quanto mas vai tudo para o exterior vai tudo para o dono comprar hiatos aviões e tudo está sendo preparado já foi avisado não sou eu que estou falando já foi está sendo preparado entendeu entendeu é igual a noiva para ser entregue e para ser devorado ok está sendo preparado é muito difícil já falaram aí que vamos vai ser não sei o que não vão vão peitar o Paulo Guedes tem que peitar o Paulo Guedes ok porque já sendo preparado eles têm tudo esses caras viveram a vida toda fazendo esse tipo de coisa eles sabem exatamente primeiro põe o correio num buraco de dívida quando outro já fizeram retira o dinheiro dos sindicatos retira o dinheiro dos sindicatos que não pode manter greve não pode fazer nada não pode fazer campanha perde o crédito com com os próprios associados esse esse é o ponto então fica sem dinheiro para receber vai falar não agora vai no congresso vai não sei onde não agora vai na televisão a televisão não está ajudando nem está falando o que eles querem vender para se opor a isso então essa estão aproveitando inclusive da da crise do do coronavírus que não vai acabar eu acho que eles querem fazer tudo essas privatizações antes que é para isso então eles pegam o dinheiro um pouquinho vende baratinho igual vende baratinho fizeram com a mineradora não quero falar o nome fizeram com a mineradora o que que dá de resultado dá brumadinho dá brumadinho esse é o resultado e os correios é a mesma coisa e aquele correio todo controlado você não pode fazer nada então esse presidente esse governo um dia ele vai sair se é a semana que vem se é o mês que vem se é no fim do mandato ou se vai ter mais um mandato ou mais outro porque o povo realmente está iludido com essa com essa coisa que está aí mas um dia ele vai sair quem chegar vai estar sem correio vai ser correio vai ter que se ajoelhar no pé do dono quem vai ser o dono a amazônia então o presidente fica completamente vetado um presidente que não vai mandar no Brasil porque tem um tem um grande imaginata bilionário super super dupla e vai ter o controle dos correios vai arquivar vai arquivar o que for talvez prioridade pro novo presidente vai ser tudo difícil ok então vai ser o controle externo o que que é isso perdeu a soberania eles estão preparando vai chegar e vão bater o martelo e vão vender tem que resistir é fácil não não é fácil é o fim do mundo mas tem também que se unir com as outras privatizações tem que fazer uma tem que se reforçar tem que se unir com as outras do Banco do Brasil Caixa Econômica que tudo é desastre entregar você vende a vaca e depois vai no vizinho manda a mulher manda o menino lá comprar leite o vizinho vai falar não que o leite o leite é pra pra família aqui e o restante eu vendo pro laticínio que já não é pelo preço é que não pode vender e assim então não é uma coisa super inteligente em termos de quem tá defendendo o povo brasileiro o Brasil em si que é uma nação que deve permanecer por séculos e séculos mas eles simplesmente vão vender vão pôr no buraco e que mesmo que ele saia o buraco vai ser tão profundo que o outro governo talvez vai ficar com a culpa que vai vir por exemplo ele vai deixar o tão descoberto que vão os caras vão cobrar o exterior quem emprestou dinheiro os bancos vão cobrar na justiça é o agressivo take over é a tomada agressiva é a tomada agressiva eles vão e pegam ações e pegam isso naquilo já tá já tá no eles vão minando a coisa e ninguém sabe quem é dono depois eles vão minando é o agressivo take over o cara não quer vender eles vão minando vão minando a coisa vão infiltrando então tem que resistir eu não sou do correio sei como funciona aqui é muito bom aqui o correio mas é estatal tem muitas entregas muitas entregas que o o carteiro é armado tudo tem entrega de valores tudo feito pelo correio mas tem aquele lema então se não se não for o correio eles vão simplesmente os empregados vão exigir tal no tempo que tiver chuva eles não entregam se tiver muito calor eles não entregam e assim por diante se eles perderem dinheiro que é difícil porque eles vão aumentar o preço ou você paga ou você paga ou quando você for fazer alguma coisa no banco você já vai pagar adiantado ali embutido nos juros ou alguma coisa aquele serviço de entrega dos correios eles já vão cobrar então não importa quanto eles vão subir eles vão receber por exemplo já embutido no serviço o preço que você vai obter que faz que já está previsto que você vai receber aquela conta de água de luz e assim por dentro pelo correio ou quando você vender o pacote vai estar do lado Handling Charge que é aqui que é o preço da entrega então se eles subiram o preço você vai comprar uma televisão nova por exemplo que não tem na sua cidade ou que tem o que a loja vai entregar você vai pagar já que ela entrega então é muito importante que não seja do que não seja privado tem que ser uma coisa estatal para servir o povo para entregar para os índios para entregar nas vilas pobres e assim por diante procurar meios de servir o povo para que a indústria se desenvolva para que tenha rapidez em tudo se aumenta o preço o preço tudo vai vai sofrer com isso aí e vai se esquivar de investir na área também vai elitizar o serviço dos Correios mas não é só isso então eu já falei que tirou o dinheiro vai ser difícil tirar o dinheiro do sindicato mas tem que resistir tem que resistir tem que aceitar novos treinamentos se for do governo se entrar um outro governo em treinamento correio para existir tem que ser eficiente claro que tem é bom isso aí é bom e tem que ser fácil não tem que se matar o cara a minha cidade do interior tem inclusive uma pessoa bem baixinha da minha altura que corre 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 a pé aqui não é todo mundo no carro aqui e tal até até a direção é do outro lado para ficar do lado da caixa mas tem que se modernizar e isso vai pagar no futuro claro que vai pagar vai entregar pacotes mil aí que vai entrar em decadência vai ser o comércio não pelo correio mas pelas vendas pela internet e a entrega pelos Correios quem vai entrar em certa decadência até também se configurarem de uma maneira mais moderna e também começar a vender através da internet são o comércio local as lojas de eletrodomésticos que vai já eu tenho uma loja no Brasil que faz isso de vendas que vendem simplesmente eu vendo simplesmente eles entregam qualquer parte do Brasil ok eu quero não quero me estender muito mas eu estou dizendo se começarem a negociar e vai a elite lá aqueles os gerentes eles vão comprar os caras vai aquela liderança lá educada na sala com cafezinho biscoito eles vão comprar os caras eles vão aumentar o salário dos caras aqueles os caras vão ficar até sem fala eles vão pegar umas dúzias deles lá e pôr traidor na testa deles invisível só eles que vem eles vão saber quem é eles vão aumentar o salário desses indivíduos principalmente se o se o cara for bolsonarista eles vão pegar os bolsonaristas eles vão pegar os bolsonaristas colocar lá em cima e esse vai tentar convencer o restante negociar por vocês pelo povão por favor deixe o gostei no vídeo deixe o joinha no vídeo subscreva-se no canal todo o povo aqui todo o povo do correio que é difícil manter esses vídeos não sou um Felipe Neto nada não sou coitado de mim tem 60 milhões eu tenho 60 visualizações bem diferente mas é isso se deixarem que eles negociem por vocês esqueça os gerentes vão negociar para eles vão ficar nas situações super lá em cima é isso aqui que acontece assim o gerente ganha 10, 20 vezes mais do que o restante e essa é a promoção e vem vem te aborrecer o dia todo e faz os negócios você nem percebe você nem percebe eles fazem as tramórias batem o martelo lá a Globo esconde a Globo esconde as passeadas que fizer que não pode fazer também não pode pegar o coronavírus vocês tem que procurar os políticos certos aí os políticos que não querem para lutar lá no nas instituições vão sair na rua aí para pegar o coronavírus que aí dá zebra também e eles acabam fazendo também porque eles vão prolongando até que vai morrendo morrendo vocês desistem de cansaço e tudo não dá para fazer assim por isso que as demonstrações aqui são bem mais ajeitadas porque tem que fazer rápido senão não funciona se ficar anos, seis meses fazendo a passeata e gritando eles não estão vindo eles até gostam disso aí eles gostam, tá vendo? então vocês fazem propaganda para eles gratuitamente eles saem em todos os jornais tudo e tal depois as ações aumentam depois que eles compram barato aí no outro dia devido a essa passeata tudo aumenta tudo as ações porque eles sabem que o coitado trabalhador não tem poder porque eles estão preparando o negócio aí tem o Paulo Guedes a pra cá agente especial do Pinochet agora que tem, por exemplo, uns 15% aí que não dá o braço a torcer que vai causar tudo para sujar a barra aí dos do correio, sem dúvida, claro que vai ter lucro, vai ficar com salários vai ter aposentadorias e a maioria de vocês aí nem sequer aposentadoria vocês vão classificar com essa nova lei com essa nova lei do do Paulo Guedes também, né da Previdência muitos vão ficar, vocês aí vão ficar sem sem nada que outro sistema que eles fazem também é horário você não pode fazer mais nada horário, toda semana você tem que olhar nos horários isso é a empresa americana, por exemplo, se compra aí empresas de outros países também ou simplesmente se a China compra que é estatal eles vão querer nivelar o salário lá por centavos por dia lá igual é o chinês pra ficar barato também pra eles venderem eles venderem pro exterior eles venderem baratinho pro exterior aqui pertinho, mais pertinho aqui na América Central América do Sul mesmo América do Norte e o Brasil simplesmente traidor esse governo aí tá traindo o povo ou caiu nessa jogada aí e agora tá difícil eu não vejo assim muita esperança não mas mesmo assim vamos vamos ter um pouquinho de fé vamos ter um pouquinho de fé